Quero cumprimentar a amada igreja com a santa e tal, com gloriosa paz do Senhor. Creio que aqui em Cala Grande, tem muitos conhecidos aqui, mas tem muitos também que certamente não me conhecem. Porque, às vezes, os novados têm chegado na igreja, nós estamos, às vezes, envolvidos na obra, quase 24 horas lá, então não temos tanto tempo de sair, a não ser nas festividades, quando nós estamos juntos, em alguma festividade. E aos obreiros, era mais comum nós nos relacionarmos nas nossas reuniões mensais, ali na Sete, sempre nós tínhamos nossas reuniões, nós ficávamos conhecendo os previdos, os diáconos e outras igrejas. Mas hoje, depois que as nossas reuniões foram suprimidas, hoje nós estamos tendo reuniões somente explorados, quando surge alguma necessidade. Então, com isso, a gente, às vezes, deixa de conhecer muitos dos irmãos e das irmãs. Contudo, graças a Deus que estamos, eu queria apenas citar o Salmo 133, versículo 1, E aí, eu disse, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é a partir daí que nós temos que conversar. Eu não tenho para vocês aqui uma cartilha dizendo, vou fazer isso, isso ou aquilo. Por que? Porque não trouxe, não fiz, essa cartilha para trazer para vocês, porque foi dada a oportunidade para quem quisesse fazer. Lá nas nossas reuniões, mas eu disse que não faria, então, e assim, respeitar o meu direito de não fazer, bem como a gente tem que respeitar o direito de quem quiser fazer. Então, quem fez, fez, e dá parabéns para quem fez. Quem não fez, também, e dá parabéns para quem não fez, também. Então, é assim que nós, que funcionamos. Então, graças a Deus, estamos aqui, vamos, até o pastor Rádio disse sobre a política, e infelizmente, acabou se tornando nesse encontro. Não é porque nós, tudo para nós aqui, nesse processo, é novo, que nós nunca tivemos. Eu já tive outro presidente, além do pastor André. Mas, na troca dele, foi quando nós não viemos para Timóteo. Eu reuni Fabriciano, na rua Roberto Alepa, com o pastor José Alves de Montel. E, quando nós, em 1965, nós construímos, ou ganhamos, um salão, ali no Alvorada, uma casinha pequena, para reunirmos, então, eu passei, como eu morava no lado de cá, morava no Timotinho na época, era aquele adolescente aí. Então, eu passei a reunir, lá na igreja de Alvorada, e assim, eu reuni bastante anos no Alvorada, e depois, quando eu mudei para o Rio Horizonte, por determinação do próprio pastor Adão, passei a reunir nas neves, para, porque ele disse que nós deveríamos reunir perto de onde nós morávamos. E, assim, tenho ficado na sede, depois de pastorear, pastoreei a sede a pouco três, parece que é a quarta vez que estou pastoreando a sede. A primeira vez, quando o pastor José Gonçalves sofreu um acidente, e o pastor Eustáquio, que era o braço direito, e lá era o presbítero que ajudava ele mais nos trabalhos, nas direções dos trabalhos, e na época, o pastor Eustáquio, não me lembra o Anderson, o pastor Eustáquio estava cuidando da mãe dele, que estava enferma, e não podia assumir o trabalho. Então, aí, restou para o presbítero Messias e para mim, então, foi onde me indicaram para eu assumir a direção da igreja, naquele período, até que viesse um outro obreiro. Fiquei seis meses na direção da igreja, veio outro obreiro, e depois, assim, nós continuamos juntos. E, depois, quando o pastor Gentil, já muito meu amigo, pastor, além de pastor, era meu amigo pessoal, foi meu coordenador, quando jovem, foi meu professor de escola unical, foi meu sub-intendente da escola, e foi meu pastor também, depois, em algumas ocasiões. Então, quando ele foi transferido da igreja do São José, que era a regional que ocupava, ali ele estava no São José, para ser em parceria, em substituição ao pastor Joani, ele chegando doente, quando ele já estava doente, ele pediu que eu assumisse a igreja, então, eu fiquei, de janeiro a maio, dirigindo a igreja ali, e, sob a liderança dele, ele ia na casa dele, telefonava, ia na cadeia todos os dias, para ir no relatório, porque eu tinha feito, e saber dele o que, e o que ele fizesse. Em maio, do mesmo ano de 97, Jesus, a povo chamava o pastor Gentil, e eu fiquei lá, continuando dirigindo a igreja, até que viesse um outro obreiro. E essa espera durou exatamente dois anos, e depois dos dois anos, o pastorado me fez um ano, e eu me esqueci, e abusou como pastor da igreja Sete, fiquei mais um ano, fui para o Alvorada, e assim nós tivemos Alvorada, tivemos em Anamura, tivemos na região de Divinolândia, então, foi isso, o nosso percurso, e depois, ultimamente, voltei ao Alvorada, e tinha Alvorada, para Sete, junto, trabalhei junto com o pastor, eu destaque ali, e o pastorinho, deu o sininho ao dele, e depois que ele foi para o Alvorada, o pastor me empossou novamente, ali na igreja Sete, como pastor daquela região, então, isso é um pouco da nossa trajetória, sigo a Deus, desde os dois anos, e oito meses de idade, quando meus pais aceitaram Jesus, ainda no campo de Bom Jesus do Galho, e assim me introduziram na igreja, e eu gostei, e fiquei até hoje, graças a Deus, permaneço na casa do Senhor, até hoje, isso para mim, é um privilégio, de estar na casa do Senhor, durante esse tempo, então, eu disse para vocês, que não trouxe tantos projetos, por que não trouxe? porque cada igreja, em cada regional, ela tem a sua particularidade, então, por ter a sua particularidade, eu tenho algumas delas, que é retornar, às nossas reuniões de ministério, retornar às nossas reuniões, mensal de ministério, isso aí é um desejo meu, porque eu sinto falta dessas reuniões, não é porque eu sou, hoje, postulante ao cargo, não, é porque eu sinto falta, da presença dos irmãos, desse calor, dos irmãos, ali junto com a gente, então, eu gostaria de fazer isso, retornar às reuniões, tanto com os dirigentes, com os obrigos em geral, ou com os diáconos também, uma vez por mês, a escola, nós começamos lá, escola preparatória de obrigos, dentro das próprias reuniões, tanto para obrigos, quanto para o diácono, nós começamos, quando eu fui nomeado, presidente do conselho de doutrina, fiz parte da primeira, da primeira diretoria, do conselho de doutrina, da nossa igreja, e aí, nós fizemos, alguns irmãos, deve-se lembrar, nós fizemos apostilados, outros pontos, depois o pastor Humberto, e substituí-lo no conselho, e continuou fazendo o mesmo também, e então, assim, nós tivemos, várias vezes, esse tipo de trabalho, hoje, eu estou trabalhando também, já fui diretor, desde a fundação da Sebas, que hoje é ASUS, nós fomos ali, quando ela ainda era, pastor Selim, era o presidente, que ainda era Funébas, nós começamos junto com ele, ali nas Funébas, depois passou para as Sebas, e nós já, já fui na diretoria, várias vezes, e ali fizemos algum trabalho, para o senhor, diante daquela entidade, quanto a Secretaria de Missões, estou na liderança dela, desde a fundação, que foi em 2003, abril de 2003, começamos, junto com o pastor Wellington, o Edom Alves, começamos aquela entidade, e graças a Deus, onde até hoje estamos. Nesta nossa caminhada, na Secretaria de Missões, nós temos, a pré-ecuvação das frentes de trabalho, de início, nós começamos atendendo, Divinolândia, como um missionário, nós na época, chamamos de estagiário, estava ali, ajudando no trabalho, Divinolândia, e depois, o pastor Adão, pediu que nós, atendesse, ajudasse o campo, de alto rio doce, e Piranga, porque, são campos, menos favorecidos, financeiramente, então, nós começamos, a ajudar, a manter obreiros, no campo de Piranga, e, no campo, de, alto rio doce, também, tivemos um missionário, por bastante tempo, no campo de Guamacena, o pastor Voltaí, trabalhando um templo ali, construímos um templo, inclusive, na cidade de Alfredo, nós forcemos, a décimo de Guamacena, e depois, de construí-lo, o missionário, que ele estava, nós, colhemos o missionário, passamos a igreja, para, para a direção do pastor Renato, e Guamacena, e nós estamos assim, nós já compramos, lotes, e construímos, lá no Paraguai, compramos um lote, na comunidade, eu acho que, uma comunidade, que eu esqueci o nome dela, agora, lá no Paraguai, e depois, não foi possível construir nela, aí nós cedemos o lote, o terreno, para, o tempo de ativar, e esse terreno, foi vendido, para, para investir, na igreja de Capiatal, nós, também, lá na cidade, de Rocamostala, de Santa Cruz, no Paraguai, o departamento de função, comprou, um terreno, uma casa velha, desmanchou, e nós, a nossa, secretaria de missão, juntamente, com a igreja de Pancas, construindo, dentro de dez meses, nós construímos um templo, e inauguramos, esse templo, para a glória de Deus, para que os irmãos se reunissem, os irmãos se reuniam, debaixo dos pés de manga, e passaram a reunir, um templo, com dez meses, que o nosso missionário, estava lá, graças a Deus, também, também, compramos um lote, na comunidade, na Associação, província de Guajaquiquá, cidade de Caguassu, compramos um lote, construímos um templo, e hoje, nós mantemos, o missionário nativo, que o pastor, que dirige a igreja de Guajaquiquá, é mantido, pela nossa secretaria de missões, quando você vê o relatório, a doação do missionário, carmelino, é esse missionário, que ele é nativo do Paraguai, mas nós mantemos, ele lá, pela nossa secretaria de missões, e depois, que nós compramos esse lote, construímos, até estávamos em construção, o pastor Huerta, até chegou a levar caravana, daqui para a construção, para trabalhar na construção, lá, no Guajaquiquá, o proprietário, de uma construção, converteu, com toda a família, e ele morava em Caguassu, já na cidade, então, ele converteu, e doou um lote, para nós, casa e cidade, e nós construímos, também, o dedo de sede, na cidade de Caguassu, onde está, o pastor Vitor Meloto, que é o responsável, jurídico, pelas nossas igrejas, do Paraguai, então, o pastor Vitor Meloto, está lá, e assim, nós temos, nós mantemos, uma evangelismo, uma ajuda, para as crianças, de Roca, Moçada, de Santa Cruz, desde a fundação, da nossa secretaria também, porque lá, a igreja de Pancas, mantém eles, com a revista da escola dominical, e nós, mantemos, aquelas crianças, com lanche, e com material didático, para os professores, trabalhar com eles, todo mês, nós mandamos, essa oferta, para, Roca, Alonçado, de Santa Cruz, nós, estamos, já tivemos, comissionário, em Pinheiros Altos, hoje, nós estamos, mantendo o pastor Vandiripo, no período, lá, em Piranga, para ajudar, a cidade de Piranga, e estamos, aguardando a oportunidade, de retornar, para o missionário, para Pinheiros Altos, porque a igreja, lá, está abandonada, me mandar foto, de lá, e a situação, está bem em crítica, lá, na igreja, de Pinheiros Altos, estamos, aguardando, somente a oportunidade, que Deus nos dá, para nós, voltar a colocar missionário, em Pinheiros Altos, e, estamos, como missionário, na cidade de Cicotânia, o pastor Wannes, está lá, e nós, estamos, trabalhando, para o crescimento, da obra do Senhor, ali, em Cicotânia, que é a região, de Alburo, e doce, e estamos, comissionário Wannes, a vez, conheci de alguns irmãos, aqui, que ele é aqui, do Ana Rita, e hoje, também, estamos, na cidade, de Viturinos, onde está o pastor Tiago, que também é da Bela Vista, do Ana Rita, então, o pastor Tiago está ali, e, na necessidade, nós fomos, o pastor Rogério, que foi comigo, nós fomos visitar, quando ele mudou a cidade, precisou de mudar, de Abreus, para, para, essa região de Viturinos, por algum problema, que aconteceu na igreja, lá, precisou de haver essa mudança, eu fui para visitá-lo, levei comigo, o pastor Rogério, e foi outro, o pastor Wannes, também estava comigo, então, nós estamos ali, quando eu cheguei, o tempo lá, não é ruim, mas, só que o tempo, é construído um novo, um lugar bem alto, e com um acesso, muito difícil, então, as pessoas, que tem problema, de mobilidade, não conseguem, chegar no tempo, inclusive, tem algumas irmãs lá, que elas não vão, ao público, tem desejo de ir, porque, todas as duas, a mãe e a filha, tem problemas, e não consegue subir, a escadaria, então, nós chegamos lá, e começamos, já no dia que eu fui, já que eu passei, eu fiz um croquis lá, fiz as medidas, fiz um croquis, pedi que passassem para o engenheiro, o engenheiro fez o projeto, e a prefeitura, demorou bastante a aprovar, ficou mais de um ano, sem aprovar o nosso projeto, mas, graças a Deus, no mês de julho, do ano passado, a prefeitura, liberou, e nós começamos, pelo muro de arrimo, construímos o muro de arrimo, em outubro, nós começamos a construção do tempo, e se Deus nos continuar, nos abençoando, como ele tem abençoado, eu creio que em outubro próximo, nós estaremos inaugurando um tempo, de sete meios por vinte, sete meios por vinte, a área dos cento e cinquenta metros, cento e cinquenta metros de construção, e o tempo está ficando uma benção, muito bonito, por serão, muito bonito, é já, hoje já, ontem, segunda-feira, eu autorizei a compra da cerâmica, e ali, e a cerâmica, inclusive, já chegou lá, já está lá, fizemos uma compra de sete mil quatrocentos reais, de cerâmica, para o tempo, e, já temos também, a atualização autorizada, mais compra de mais cimento, e, para fazer o contrapiso, então, mais quarenta sacos de cimento, e, nove metros de areia, que nós já mandamos comprar, e, graças a Deus, nós, o que estamos, estamos devendo lá, o que nós devemos lá, só devemos, agora, esse material que eu comprei agora, é porque eu comprei parcelado, a cerâmica foi parcelada, e mais, essa areia, e, areia, o cimento, vai ficar, o cimento vai ficar, 1.200, 1.200, a areia vai ficar com 900, que, lá, é 100 reais, um metro de areia, a areia vem de barroas, o pastor Guilherme conhece, a região lá, sabe, na região, não tem areia, para construção, então, tem que vir de barroas, 100 reais, um metro, então, vou ter que, nós temos gastado, já bastante, então, irmãos, graças a Deus, o tempo está, indo, em frente, temos, construído, igual, os irmãos, terem tido notícias, nós, recebemos uma igreja, lá em Agolo, tinha um, segundo o pastor, tinha uma dívida, a igreja tinha uma dívida, com ele, nós pagamos, quitamos a dívida, que a igreja tinha com ele, assumimos aquela igreja, era uma igreja, tinha um salãozinho pequeno, nós construímos uma igreja, grande lá também, muito grande, uma igreja muito boa, deixamos ela, o pastor Moura, trabalhadora, foi o último a trabalhar nela, e, o motivo de saúde, o pastor Moura, precisou de vir embora, e essa igreja, nós passamos ela, para o pastor José Maria, de um ministério, lá de Brasília, que está cuidando, muito bem do trabalho, manda foto, manda relatório, do que está acontecendo, aí, o trabalho, dá uma bênção, uma em Agolo, então, irmãos, graças a Deus, por tudo isso que Deus tem feito por nós, e eu agradeço a Deus, pela vida de vocês, que tudo isso que foi feito, não é eu, é a secretaria de missões, quem é a secretaria de missões, é vocês que são contribuintes, porque eu só administro a contribuição, eu só administro a contribuição, que vocês trazem, mas, é só isso, eu só administro a contribuição, mas quem contribui, é a igreja, as igrejas daqui, inclusive, não sei se tem alguém aqui, de Antunes, não estou vendo, é o nosso irmão, tem alguém de Antunes aqui? Tem, Antunes, tem não, não, porque lá na igreja de Antunes, inclusive, eu tenho muita, agradecer a Deus, não por aquela igreja, que tem sido uma igreja, que tem abençoado, muito, viu, por ser pequeno em número, a contribuição deles, é maior do que algumas, das nossas regionais, a contribuição da igreja, de Antunes, é maior do que a de algumas, regionais, então, graças a Deus, por aqueles irmãos, que tem o coração na obra, então, irmãos, esse é o nosso trabalho, e o que nós vamos fazer, se Deus nos colocar, à frente do ministério, porque nós estamos orando, e Deus faça a vontade dele, se ele nos colocar, além das reuniões, que queremos retornar, nós temos, o desejo, de colocar, nas igrejas, caixa de sugestão, colocar em todas as nossas igrejas, a caixa de sugestão, a partir dessas sugestões, que vão chegar, para nós, aí nós vamos traçar, a melhorar, o projeto, de acordo com a necessidade, de cada regional, então, nós vamos criar, se nos permitir, uma ouvidoria na igreja, para que não fique, apenas o pastor, principal, ou o pastor titular, ouvindo a igreja, então, ouvir os obreiros, os membros, então, vamos criar uma ouvidoria, para que isso? Vamos, dar a oportunidade, aos irmãos, de fazer as suas perguntas, das suas sugestões, esclarecimentos, então, vamos fazer isso, quem é que nós vamos colocar, na ouvidoria? Aqueles irmãos, que já, pastores, que já prestaram, bom serviço para a igreja, e muitas vezes, estão, já parados, então, nós vamos pegar esses irmãos, e colocá-los, nessa ouvidoria, para dar, mais, maior visibilidade, ao trabalho, então, vamos colher, as sugestões, das igrejas, e vamos trabalhar, de acordo, com a necessidade, de cada regional, tá? Pensamos, em fazer, como o pastor Joaquim, já disse, que um de nós, poderão, vai se tornear aqui, a nossa intenção, é que os pastores, façam modísticos, nas regiões, para que seja conhecida, por todas elas, e para que não haja, é, quando, um momento como esse, tanta dificuldade, de transição, então, é para isso, que nós queremos fazer, e que Deus abençoe, a vida de vocês, eu não tenho, promessa, não vou fazer, você não vou fazer, isso aqui, vamos fazer, cumprir, o que diz, a Bíblia Sagrada, vamos cumprir, o que diz, o nosso estatuto, que lá no estatuto, vocês até reconheceram, ele fala, as atribuições do presidente, então, nós queremos fazer, tudo isso, fazer, cumprir as atribuições, que é dada ao presidente, valorizar, a diretoria da igreja, que hoje, a diretoria, não tem tanta voz, mas vamos valorizar, a diretoria, cada mês da diretoria, vai ter a sua função, que está no estatuto, e vai fazer, a sua função, que é no estatuto, os conselhos, conselho fiscal, conselho de doutrina, o que funciona melhor, se hoje, o conselho de doutrina, mas tem o conselho fiscal, tem o conselho, as comissões de construção, comissões de patrimônio, nada disso funciona hoje, e em nome de Jesus, nós queremos colocar, tudo isso para funcionar, e vamos valorizar, continuar valorizando, o trabalho das irmãs, que tem sido muito bem feito, o trabalho da juventude, separar, os jovens, com adolescentes novamente, ter o coordenador geral de jovens, e ter o coordenador de adolescentes, e esses coordenadores, tantos jovens, de crianças e de adolescentes, serão votados, bianalmente, de dois em dois anos, vão ser votados, entre os participantes, para haver ideias novas, para haver diretoria nova, então que Deus abençoe a todos, e eu agradeço a todos, pela vida de vocês, e o meu pedido a vocês, é, que olhem a Deus, e no dia 25, você vote, em quem Deus te orienta, amém? Amém? Amém.